Pode me chamar Quando me quiser eu vou, eu vou, eu já tô aí Você vai cair na festa Você vai cair na festa Você vai cair na festa Com toda a alegria que puder levar Você vai cair na festa Com todos os planos por todo lugar Você vai cair na festa Você vai cair na festa Pode me chamar que eu vou Eu vou, eu vou, quando me quiser eu vou, eu vou, eu já tô aí Sem muita coisa pra levar Sem quase nada pra fazer Sem muita coisa pra dizer E pra começar Pode me chamar que eu vou Eu vou, quando me quiser eu vou, eu vou Quando me quiser eu vou...